Aos 20 minutos, Elton cobra a pênalti marca. Brasil 1 a 0. 30 minutos depois da cobrança de falta de Elton, Gil aproveita e faz o segundo do Brasil. O time da casa volta no segundo tempo disposto a virar o jogo. Mas logo no primeiro minuto, Raul faz 3 a 0 para o Brasil de Pelotas. Aos 20 minutos depois do 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 Brasil de Pelotas.